Música Desde março, Estrada Aberta vem te mostrando algumas das principais ações do governo do estado. Esperamos ter contribuído para que tu tenhas uma visão mais clara sobre o conjunto de ações realizadas nos últimos quatro anos para a promoção da igualdade em todo o nosso estado. O RS Mais Igual vem, eu acho, junto com o cartão do Bolsa Família, né? Também me possibilitou um pouco mais. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu já comecei a parcelar alguma coisinha de material mesmo para trabalhar na minha horta. Às vezes faltava ali um pouquinho de tela, um pedacinho de sombrito, uma manga para irrigação. E esse pouquinho a mais foi muito bom. Tem uma estufa, essa estufa que eu construí atrás aqui, eu consegui parcelar com esses 50 a mais que eu ganhei do RS Mais Igual. Foi feito um projeto pela EMATER e conseguiu uma parte dessa irrigação na área de figo do governo. Vai ser importante para nós nos outros anos, né? Uma irrigação por gotejamento, ela não desperdicia nada de água. A gente vai trabalhar com mais tecnologia. Para o cara tentar produzir mais, né? Porque a gente sabe que sempre tem uma seca, né? Ela prejudica a produção na gente, né? E com o sistema de água mais renda, a gente foi atrás para conseguir botar pivô e graças a Deus temos conseguido fazer isso aí, né? Aqui no SET nós somos um centro de treinamento, mas também trabalhamos com projetos sociais. E projetos sociais de lutas, projetos sociais na área do atletismo, né? Enfim, de todos os níveis. Um centro desse tamanho, uma quantidade de esportes que tem gratuito aqui, a variedade de esportes, aqui é um ambiente público. Eu vi uma vontade política de promover a cultura no Estado, né? Na minha área, que é a área de cinema, a gente vinha de quatro anos praticamente com zero investimento na área, né? Já com o primeiro edital de finalização de longa-metragem, já no primeiro ano do governo, Tarso. E depois disso, uma implementação da política cinematográfica no Rio Grande do Sul. Saúde e educação são áreas em que a população realmente percebe as políticas públicas, que foram prioridades neste governo. O Estado que fez com que esse hospital se consolidasse como referência hospitalar na região. Principalmente de pacientes graves, aqui para os 11 municípios. E para todo o litoral, na gestação de alto risco. Para nós, foram muito promissores, né? Nós conseguimos coisas, tanto no espaço físico da escola, quanto na questão pedagógica. E até então, nós não tínhamos tido grandes avanços, né? E que os beneficiados foram os alunos. O sistema de participação popular e cidadã é considerado exemplo de integração entre os diversos setores da sociedade. Assim como o gabinete digital. Ambos foram premiados pela ONU e são consideradas ferramentas de inovação na gestão estadual. Ali eu vejo praticamente toda uma população de serviços ao Estado, né? Buscando soluções sociais, econômicas, etc. E que denota exatamente isso. Uma vontade de realizar coisas importantes. Entre os investimentos em segurança estão o Centro Integrado de Comando e Controle, a esperada desativação de pavilhões do Presídio Central e políticas de segurança que integram polícia e comunidade. Diminuiu bastante os assaltos. E os assaltos que ocorreram, a gente teve êxito na prisão. Porque as pessoas, com a ajuda da comunidade, eles ligam para o nosso celular e repassam as informações. A gente não pode ter medo da brigada. A gente tem que olhar ele como pessoas que estão aí para te ajudar. Por isso que é importante criar esse vínculo de amizade, de se conhecer. A sensação de segurança. Inclusive, já precisei. Foi atendido em questão de minutos, né? A atração de investimentos em infraestrutura e energia ajuda no desenvolvimento do Estado e gera mais oportunidades de trabalho. A gente visualizou a possibilidade de crescer nesse Estado, pelas condições que o Estado oferecia. E tivemos por parte do governo toda a receptividade. Intensificamos aí, junto com o governo do Estado, a formação de mais pessoas para integrar essa cadeia. Antes era do lado, né? Trabalhava em casa, trabalhava com encomendas. Aí abriu os cursos do Pronatec, né? E se eu não tivesse feito esse curso, com certeza eu não estaria aqui. Quando nós decidimos pelo Brasil para montarmos a primeira fábrica fora do eixo da Ásia, Rio Grande do Sul, para mim, foi o mais interessante porque eu foquei muito na qualidade de mão de obra. Esse amor que vocês têm também pode ser transferido para qualquer coisa que vocês façam. Então, com um bom treinamento, com uma boa educação, um monte de obra gaúcha pode ser mais uma das melhores em termos de qualidade. Nossa viagem mostrando o crescimento do Rio Grande do Sul nos últimos quatro anos acaba aqui. Até breve!